Fala amigos aqui em Fallout Night, mais um vídeo de Evil Nan, sei que vocês curtem muito Evil Nan no canal, inclusive meu canal cresceu por causa de Evil Nan, então vou postar mais um vídeo de Evil Nan aqui pra vocês. Dessa vez com a versão 1.5.2 e nessa versão, nesse vídeo, a gente vai falar sobre um spoiler, um spoiler muito louco que soltaram na página oficial do jogo, velho. Se trata de um spoiler, mano, que ninguém esperava, não, na verdade esperava sim, porque é o que tem dentro da lavanderia. Mas vamos falar jogando aí, vamos jogar aqui, vamos fazer a gameplay normal, vamos jogar o game normal e vamos comentar sobre as teorias em cima desse spoiler, dessa foto em si, velho. Bora lá, se você é novo aqui no canal e gosta de Evil Nan, Grain, jogos de terror e muito mais como eu amo, velho, se inscreve aí e ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias do canal, beleza? Vamos iniciar o game aqui, vamos entrar no jogo aqui, bora lá, vamos deixar no modo fácil pra não ter aquele negócio chato de anúncio, velho, porque aquele negócio é horrível, sinceramente. E quem não sabe ainda, quem é novo no canal, se você colocar o nome aqui do seu personagem como Night Extreme, você consegue ver meu easter egg, que é um sabre de luz. Beleza? Bora jogar então, vamos entrar aqui na versão fácil mesmo, como eu já falei, e bora lá. Dia 1. Gorjeta. Você deve encontrar um pequeno cabo para colocá-lo na caixa elétrica. Beleza, já estamos aqui dentro do jogo e vamos falar sobre esse spoiler, velho. Mano, se trata de um spoiler que soltaram ontem na fanpage, eu fiquei muito admirado com esse spoiler e o que ele estava trazendo, velho. Então praticamente a gente já viu três tipos de criança. A criança que está sendo rastejando, que parece que está um tom de desespero na pessoa ali. Tipo, eu preciso sair daqui antes que a freira volte. Temos a criança que está construindo para a freira, que no caso a gente já conversou sobre isso, sobre uma teoria sobre isso, que era no caso, que era a criança que construía todas as partes, equipamentos para a gente, a bota, a arma de chiclete e tudo mais. E temos uma nova criança nesse spoiler que está aparecendo aqui, aqui e aqui. Mano, se trata de uma criança que está passando a roupa para a freira, mano, dentro da lavanderia. Mano, se a gente for ver, tem um fogão praticamente, tem um fogão além ali, alguma coisa assim, que a gente consegue ver que a criança, velho, ela usa esse fogão para alguma coisa. Porque nessa época não tinha ferro elétrico, essas paradas. Então praticamente de algum jeito eles tinham que passar a roupa. O que eles usavam? Um fogão gigante, deixava esse fogão aquecer a chapa de cima e colocava os ferros tudo em cima para eles esquentarem. Assim que eles esquentavam, eles colocavam para passar a roupa, velho. Era horrível porque você tem que colocar o ferro para esquentar, tirar, passar e te colocar de novo porque ele acaba esfriando, mano. E só de pensar nesses ferros quentes, em fogão muito grande, velho, eu já penso em morte. Por quê? E se no caso a Ivonan matou alguma das crianças dentro desse fogão? E por que elas usam máscara, velho? Será que o rosto delas são desconfigurados? De alguma maneira, alguém, algum motivo tem para elas usarem essa máscara? E olhando naquela foto que eu acabei de mostrar para vocês do spoiler, velho, a gente vê que tem um cadeado atrás da máscara. Então praticamente as crianças não conseguem simplesmente arrancar essa máscara, velho. Isso deve ser horrível porque, mano, você ficar com uma máscara o resto da sua vida e não conseguir arrancar é horrível. Eu não sei como você se sentiria, velho. Comenta aí embaixo como você se sentiria. Eu me sentiria louco, velho. Eu ia arrancar minha cabeça fora, mano. Porque se eu ficar preso numa máscara, que eu não consigo respirar direito, não consigo ver direito e fica horrível que todo mundo tenha a mesma máscara, eu ia pensar em morte, velho. Eu ia pensar, eu vou morrer aqui agora e já era. Então praticamente é trancada essa máscara e a gente não consegue usá-la. A gente não consegue tirá-la, no caso, por nada, velho. A gente precisa de uma chave. E lembrando que, mano, onde que está essa chave? Vocês lembram que no bolso da Ivonan, na parte do lado... A Ivonan não está mais aqui, né? No bolso ela carrega uma chave? Ela carrega uma chave. Então essa chave vai ser da máscara. De alguma forma, de alguma forma misteriosa, a gente vai ter que pegar essa chave na última parte do jogo aí, velho. A gente vai ter que pegar essa chave de qualquer jeito, né? Porque, mano, a gente vai ter que tirar a máscara das crianças. Porque praticamente a gente não vai sair da lavanderia com as crianças com a máscara no rosto, alguma coisa assim, velho. Porque, mano, elas precisam enxergar, elas precisam ver, elas precisam sentir cheiro de tudo pra gente sair desse local. Porque, mano, a freira vai perseguir a gente, de alguma forma. Vai ter um puzzle aí que ela vai perseguir a gente. A gente vai ter que tirar a máscara da criança. Então com a máscara completa, eu acho que eu tenho quase certeza que o próximo puzzle vai ser pegar essa chave que está no bolso da Ivonan, velho. Deixa eu ver se eu consigo ver essa chave. Está bem ali do lado, vocês estão vendo? Então vai ser essa chave que a gente vai ter que pegar, velho. E lembrando, mano, as crianças, cada uma tem uma função diferente nessa escola. Por que eu falo isso? Porque se a gente for ver, aquela criança que está no corredor da lavanderia, ajoelhada, Ela está com coisas no pé, prendendo ela. E a outra, então praticamente, ela é uma que limpava as coisas da sala, velho. Ela é uma moça, inclusive. A gente vê, ela está de vestido. Então ela é uma menina que limpava as coisas pra Ivonan. Ela está com lenço na cabeça, mostrando que ela é uma criada, praticamente. Pode ser até a faxineira que estava lá na lavanderia e ela estava saindo rastejando com medo da Ivonan, velho. Então praticamente aquela criança deve ser a faxineira ou a enchiola. Não pode ser uma criança, pode ser uma pessoa, inclusive, e é a faxineira. Outra pessoa é a criança construtora, velho. Que a gente acabou vendo que ela acabava construindo pra gente. E lembrando essa criança construtora, não sei se vocês lembram no começo do game, Antes dele ser desenvolvido por completo, assim, chegar no final. Que, mano, quando a gente chamava o elevador, eu conseguia abrir o elevador, Aparecia uma carta e falava assim, a gente vai te ajudar a sair daqui. Traga pra gente os itens necessários. Então a gente trazia os itens, podia ser a bota, o tênis, a arma de chiclete, as gomas. E ela transformava em um item pra gente. Então praticamente tem essa criança dentro da lavanderia que ela ajuda as pessoas também, Que é ajudar a gente. Ela deve ser uma das crianças que ajudaram até a construir aquele arsenal de caixa, Aquela pilha de caixa, aquela escada de caixa, responsável pela criança de mão azul ter saído da escola, Pela janela lá da lavanderia, né, velho. E temos a terceira criança que foi revelada, que é uma criança que ela ajuda as outras a limpar, A passar com o ferro quente lá do forno. As roupas e lençóis daí vão não, velho. Então praticamente a gente não tem apenas uma ajudante que é a freira gordinha na escola. A gente tem várias pessoas diferentes na escola das crianças e as freiras. Então praticamente cada uma tem uma função diferente, velho. Cada uma tem uma função diferente dentro da escola. E eu estive pensando em uma coisa louca. Por quê? E se cada criança tem uma coisa diferente na escola? Por que a gente tá correndo da freira como se fosse do mal? Será que cada criança tem a nossa função ali de trabalhando na escola, velho? Será que é coisa da nossa cabeça? Tudo que passa na escola é coisa da nossa cabeça, velho. Praticamente não tá acontecendo nada de ruim na escola. É coisa da nossa cabeça, velho. A gente tem medo da freira, a gente tinha medo de vir pra escola de freira. Então a freira é uma ameaça pra gente e no nosso cérebro a gente pensa que tudo que tá acontecendo é mal. Então praticamente tudo que a gente tá vendo aqui não existe, velho. Pode ser que isso esteja acontecendo, que seja um sonho da criança, alguma coisa que tá passando na cabeça dela. Essa é uma das teorias, velho. Como se todo mundo tivesse morto. Mas, mano, tipo, se não fosse isso, cada criança não ia ter uma função. Ou pode ser que as crianças estão dentro da lavanderia mesmo, foram jogadas lá. Que não é coisa da nossa cabeça, a gente tá aqui pra ajudar. A gente é uma pessoa crescida já. Esse boneco que o pessoal fala aqui do lado é só uma representação de uma criança, velho. Não tem nada a ver com a gente, eu acho. Porque se a gente olhar ali naquela imagem, a gente vê que a gente é um menino. E se a gente entra dentro do armário, a gente vê que a gente fica ofegante com voz de menino. Então praticamente aquela imagem não tem nada a ver com a gente. E é isso. Mano, eu acho que ou é coisa da nossa cabeça que tá acontecendo. Ou cada criança tem uma função dentro da escola mesmo, que a Evil Nam acabou colocando elas pra fazer cada função. E a máscara serve porque a Evil Nam, pra judiar das crianças, ela acabava batendo com o martelo em cima da cabeça das crianças. Ou pegava o ferro e colocava no rosto da criança pra queimar. Por isso que algumas falam que todas são iguais, mano. Todas são iguais porque praticamente a Evil Nam fez alguma coisa com elas. E praticamente deve ter feito alguma coisa muito ruim, que deve ter queimado o rosto dela. Feito alguma coisa assim pra elas usarem máscara e não ter defeitos nenhum, velho. Como eu falei pra vocês, as crianças não tem pecado. A Evil Nam não quer que elas tenham pecado. E quer que elas sejam todas iguais. Então por isso a máscara, velho. Então na última versão aí, na versão 1.6.0, que vai ser a versão final do jogo, a gente vai dar o escape novo. Vai sair com as crianças livres. Vamos tirar a máscara das crianças. Possivelmente aquela chave que tá na cintura da Evil Nam é a chave do cadeado da criança. E mano, vai ter muita coisa nova e muita coisa nova que eu acho, velho. Eu quero muito que isso aconteça. Que quando o jogo acabar, a gente siga a estrada. Algumas crianças se percam e a gente acaba chegando lá no Mr. Mitch. Que vai ser o açougueiro da Evil Nam, velho. O zelador. Espero que isso aconteça demais, velho. Então já que não tem mais teorias, não tem mais nada. A gente só tem que esperar o jogo atualizar. Os próximos vídeos não vai ser de Evil Nam, infelizmente. Pode ser até de Gwent, se tiver coisa nova. Se tiver spoiler novo, eu vou trazer também. Só que, mano, eles demoram um pouquinho pra lançar spoiler. Então praticamente não vai ter mais vídeo, vai ser outros vídeos. Espero que vocês continuem assistindo o canal. Não é porque só não tem mais Evil Nam que vocês não tem que assistir. Tem muitos jogos novos que eu posso fazer teorias aqui pra vocês e trazer. Então assistam o canal, deixa seu like aí que é muito importante pro canal crescer. Outros jogos são legais sim, vocês vão ver, eu prometo. E é isso aí, obrigado por tudo. Estamos com quase 100k de inscritos. Obrigado de novo, que isso é muito importante pra mim. Faz 4 anos que eu faço vídeo e nunca cresceu assim. Graças a vocês eu tenho um canal grande agora. E é isso aí, gente. Obrigado por tudo. Amo vocês. Se vocês é novo aqui, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa seu like, é muito importante. Tem por média de Evil Nam de vídeo aí, tem 40 mil views. Se dá 40 mil likes, mano, tipo assim, o canal vai crescer muito mais. Então, por favor, gente, me ajudem aí. Obrigado por tudo. Valeu, gente. E uma coisa que eu quero que vocês façam. Perguntem aqui embaixo nos comentários o que esperar da próxima atualização. O que vocês acham que vai ter na próxima atualização. Comenta aí embaixo que eu vou responder o comentário de vocês. Somente eu vou responder o comentário do pessoal que respondeu o que acha que vai ter na próxima atualização. Daí eu vou responder se eu acho que vai ter ou não vai ter, beleza? Porque geralmente minhas teorias sempre estão certas, né? É difícil eu errar nesse canal aqui, velho, né? Então é isso aí. Obrigado por tudo. Comenta o que acharam desse vídeo. O que vocês acharam das minhas teorias. E valeu. Obrigado por tudo. Nos vemos amanhã com vídeo novo. Meio dia de outro vídeo sem save ou não. E é isso aí. Valeu, valeu, falou e foi. E aí